E aí E aí E aí E aí e aí Tchu 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 T가는 E aí Está conversando o seu Fofocar Lisane De toda a quinta-feira Aqui no Tiu Play Com a belíssima, deslumbrante Credo que delícia Renata Diaz Gente, quinta-feira Hoje é dia de estar aqui com vocês Trazendo as fofocas mais quentes do mundo mundo dos famosos, junto com esse maravilhoso, suculento, sedutor e gato que está sendo paquerado por algumas celebridades aqui. Depois eu conto para vocês. Isso, muito bem. Gente, olha... Ele foi chamado de fofo recentemente por uma famosa. É mesmo. Eu estou sendo assediado por uma famosa. Você está vendo? Está vendo? E não é pouca coisa não, viu, gente? Demorou, mas o estrelato chegou. O estrelato chegou. O que a gente tem hoje? Olha, gente, você está desempregado? Se você estiver assistindo a gente agora, aí na sua casa, no celular, porque você está desempregado, fica de olho porque nós temos balcão de empregos hoje. Hoje está aberta essa nova editoria que eu não fui focalizando. Cantora famosa. Ela está procurando um cozinheiro. E sabe quanto que ela paga? 500 mil reais. Gente, meu currículo está aqui. Pronto. Olha, eu não sou cozinheiro, mas eu viro na hora. Só que não pode queimar a omelete. Diz que ela ama omelete. Falando em comida. É o omelete ou a omelete? Fala omelete. É, é omelete. Tudo bem. Falando em comida, eu quero falar de torta agora. De quê? Torta de climão, gente. O Rodrigo Fara, ele completou 45 anos essa semana. E aí ele fez uma festinha de aniversário. Ele convidou bastante gente, mas teve amigos que furaram com ele. É mesmo? É, teve famoso que não foi na festa. Eu fiquei sabendo que gerou um climão, realmente. Um climão, torta de climão. Nós vamos falar os famosos que não foram e as desculpas esfarrapadas que deram. Missão impossível. Essa aí duvido que vai acontecer. Duvido. Eu mudo meu nome para a Regininha Drag Queen. Beijo para a Regininha. Mulher do Faustão, a maravilhosa Luciana Cardoso, ela quer arrumar um namorado para encalhar da Sônia Abrão. Ô Lu, eu estou aqui também, arrumo para mim. Ela está na fila, gente. Faz anos que ela está em calhar. Não, eu estou na fila. Eu sou a primeira. Você acha que a Sônia Abrão vai namorar? Eu, sei lá. Daqui a pouquinho nós vamos dar a opinião da Sônia Abrão sobre isso. Sobre o amor. O que ela disse sobre o amor? E a Paula Fernandes? Quando a Sônia Abrão está lá, solteira, a Paula Fernandes, ela apresenta o terceiro namorado em dois anos, gente. E o da vez é um empresário gato e sedutor lá do Nordeste. Aí a Renata sabe tudo sobre a vida dele, né? Eu sei tudo sobre a vida dele. Até os centímetros da conta bancária. É. Muito bem. Já nós vamos falar tudo isso. E tem mais. Quem viveu, viu. Estamos vivos e estamos vendo. A Zilu. Sabe aquela maravilhosa? Maravilhosa. A ex-camargo, né? A maravilhosa da Zilu. Ela está comemorando nove meses de namoro com o Ruggiero. Ruggiero. E ela ganhou... Hoje nasceu um amor. Nove meses, né? É, isso mesmo. E ela ganhou uma mensagem apaixonada do Ruggiero. E ela também está cobrando 500 reais para assustar uma casa de quatro cômodos. A sua tem um pouco mais de quatro, né? Será que ela aumenta a 100 reais? Deve dar uns 600 reais. 100 por cômodos, né? Gente, hoje tem foto misteriosa, não tem Douglas? Ai, eu quero ver quem é. O Douglas separou uma foto super legal para a gente. Eu vou ficar assim. Mostra, Douglas. Deixa eu ver. Cadê? Ai, eu estou gorda com essa blusa. De quem são essas tatuagens? Ó, está escrito... Tem o Francisco e Jesus Cristo. Será? Francisco? É. Eu acho... No outro braço, Jesus Cristo. Vanessa Camargo. Vanessa Camargo? Eu não sei, eu acho. Por quê? Você acha que fica com o cabelo ali? Eu acho. Quem, gente? De quem são essas tatuagens? O vô dela é Francisco, né? Não é? É o pai dos dois filhos. O pai dos dois filhos, inclusive do Luciano, maravilhoso. Francisco e Jesus Cristo. Eu acho que ela é cristã e eu acho que ela homenageou o vô em um dos antebraços. Então eu acho que é a Vanessa Camargo. Tá certo. Você está aí acompanhando o Fofocalizando. Eu também acho que essas tatuagens são da Vanessa Camargo. Vanessa Camargo. Vanessa Camargo. Adoro Vanessa Camargo. É. É. Eu acho que é a Vanessa Camargo, porque a Vanessa Camargo, ela tem esse afeto. Eu acho que ela é uma menina afetuosa. Ela canta amor, amor. O que é amor? É amor, né? Mas ela canta amor. É isso que se chama amor, amor. Então. E falando em cantora? Deixa eu ver se é você. Você não é. Não, gente. Não sou. Falando em cantora, o que você acha da Madonna? Gente, tá na hora. Tá na hora. Se vocês estão aí assistindo a gente, tem bastante gente agora, né? Se vocês estão acompanhando, fofocalizando e estão precisando de emprego. A Madonna está contratando. Gente, a Madonna abriu uma vaga pra cozinheiro. E um cozinheiro assim tem que ser internacional, né? Internacional. Esse cozinheiro vai ganhar por ano, é importante dizer, por ano. Meu Douglas, 124 mil euros. Aí nós fizemos as continhas lá. Dá 500 e pouquinho... 500 mil reais. 500 e pouquinho mil reais. 500 e pouquinho mil reais. 500 mil reais pra cozinhar pra Madonna. O que mais que meio milhão de reais? E não tem que levar panela, não tem que levar... Não tem que levar nada. Olha que bonita que a Madonna tá. Gente, ela é linda, né? É, realmente, continua bonita. Não precisa levar... Ela dá, tipo, a comida, ela dá os utensílios, toda a estrutura. 500 mil reais por ano. Vai lá e faz comida pra ela. Todo dia. Você já quer levar louça? A Angélica. Olha, e tem mais. Só que assim, tem que estar disposto a viajar. Porque quando a Madonna acorda lá em Nova York, ela fala assim, Ah, quero ir pra Lisboa. Ela tem casa em Lisboa. Aí o cozinheiro tem que ir junto com ela pra Lisboa, chegar lá e se virar fazer comida. Tem que ir pra Londres também. Pra Londres. Porque ela tem casa em Londres. Tem residência em Londres, né? Nova York, Londres, aonde... Tem que viajar junto com a Madonna e fazer comida pra Madonna e ganhar 500 mil reais por ano. Mas se vocês estão achando que é fácil ganhar 500 mil reais por ano trabalhando na cozinha da Madonna... E viajando pra cima e pra baixo. Não é não. É uma exigência que ela fez aí. Qual que é, Fábio? Ah, é porque não é qualquer cozinheiro, né? O pessoal lá da gastronomia, tudo achando... Ah, vou... Não. Vou ali refogar um arroz. Não é isso, não. Tem que fazer refeições kusher. O que seria refeições kusher? O que é refeição kusher? Nós fomos atrás. São alimentos... A Madonna, ela só come alimentos que são... Que obedecem as leis judaicas. Ah, ela é judia. Ela é judia. Então tem que ser aliment... Ela e os filhos. Então não é chegar lá e fazer qualquer comida, não. Tem que fazer a comida bonitinha, do jeito que ela come. Não é um ovinho, não é um arrozinho, um feijãozinho. Não tem nada disso. E eu acho que eu não vou mandar currículo, não, porque eu não sei. Ai, gente. Madonna, eu vou rasgar meu currículo agora. Eu sei fazer o quê? Eu sei fazer brigadeiro. Torta de limão. Torta de limão. Torta de limão. Eu sei fazer, tipo, um arroz. Douglas, sabe Douglas fazer? Eu não sei fazer. É kusher? Eu não sei o que é kusher. Estou aprendendo agora o que é kusher. Bom, mas enfim, alimentos é... Como é que fala? É judaico. Eu ia falar judiciais. Madonna, então... Ó, é outra coisa, hein? Ah, e quem tiver interessado, mandar um e-mail para... Madonna, arroba... Underline kusher. Arroba lisboa.com. Arroba lisboa.com. Arroba lisboa.com.br. É isso. Está desempregado, sabe cozinhar comida com alimentos da lei judaica, mande currículo para a Madonna, que a Madonna está contratando e pagando 500 mil reais por ano. O processo seletivo vai até segunda-feira da semana que vem, então aproveite e mande seu... Aproveita a Ellerson Boderamas, hein? Por favor, hein? Quer ver a foto novamente? Se conseguir a vaga, manda para nós aqui. Cadê a foto? Cadê a foto? Foto, 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 foto. Francisco e Jesus Cristo. Quem está com a foto? Eu quero dica. Você não me deu nem uma dica. É uma famosa. Pessoal que está assistindo aí, Douglas? Ah, é uma famosa. Não. Essa é a famosa? É isso, gente linda. Obrigado, Oswaldo. Um abraço para você. Exatamente. Oswaldo apresenta presença fixa aqui, hein? Vanessa tem o braço mais fino, a Simone falou. Ah, pode ser. Ó, essa famosa foi casada três vezes. Uma dica. Ela já se casou com um ator. Ahn. Ela já foi casada com um mergulhador. E atualmente ela é casada com um bonitão, personal trainer. Não é Sheila Mello, né? Sheila, nossa amiga? Minha amiga Sheila Mello, que me chamou de fofo. É, gente, a Sheila Mello chamou o Flávio de fofo. Não sei não, rolou um pouco. E a Sheila Mello também é uma fofa. Maravilhosa. Maravilhosa. Não é a Sheila Mello, então? Você acha que é a Sheila Mello? Não sei. Quem que é o Francisco? Que ano que ela nasceu? 1974. 84, 94, 2004. Não, ela não tem mais de 40. 44 anos, então. Não. Quem que tem 44 anos? Sabe quem, Mar? Simone. É, uma boa. Simone, gente, de quem... Mas a Simone não casou com um ator. Ela casou com um cantor. Afro Ray, Afro Reggae. É, ela casou com um cantor ou outro rapaz, não sei o que é, mas não deve ser. Bom, às vezes é ator e eu não sei. Eu vou... Simone. Nessa altura do campeonato, Simone. Simone. A Luzani falou Vanessa Camargo. Luzani, eu também falei. Vanessa Lu, você acha? Mas a Vanessa Camargo não deve ter nascido em 1974. Ela não tem 44, não. É, eu acho que ela é mais nova. É, 34, não deve ter. Se eu dei 1974, qual que é? Não, a Vanessa Camargo não é, não. Eu também falei Vanessa Camargo, mas eu acho que não é. Tem mais aí? A Luzani falou. Contrato você pra fazer torta de limão, de sorvete e brigadeiro pra mim. Lu, muito bem Lu, isso eu sei fazer. Isso pode me contratar que eu me garanto. Agora, comida judaica eu não sei. Eu também não sei fazer comida judaica. O Alex Guru tá falando que a... Alex Guru! Marília Mendonça? Ah, Marília Mendonça, será que a Marília Mendonça já tem 44 anos? Não, ela tem 20 e 1. Não, Marília Mendonça é mais nova de que 44 anos. De que 44. Eu acho que é a Simoni. Simoni. A Simoni, ela tem os braços assim mais grossinhos. Ela é peitodona também. Não dá pra ver porque você colocou essa taja bem em cima. Pode ser uma tática sua, originária. A tática do Douglas. A culpa é do Douglas. Ele é o homem de toda essa surpresa. Pode ser. Já já nós voltamos. Vamos falar de torta de limão? Vamos. Já que nós estamos falando de torta de limão. Mas torta de limão eu não experimentei. Você já comeu a minha torta de limão? Não, estou esperando o convite. Não vai ser nunca. O Rodrigo Faro... Gente, olha aí. O Rodrigo Faro completou 45 anos. Que homem chutão, né? 45. Maravilhoso. Eu vou gerar polêmica. Eu acho ele feio. Eu acho ele lindo. E a mulher dele maravilhosa. Olha lá. O bolo de 45 anos no meio das lâmpadas. Ele é lindo, simpático, talentoso, rico. Essa festa aí foi na CPFL. As lâmpadas lá, ó. As lâmpadas. As lâmpadas lá na CPFL. Ele fez 45 anos de uma festa pra 300 convidados. Tem gente que casa e não convida 300 pessoas. Mas fiquei sabendo que foram um pouco menos de 55 pessoas. É, gente. Mas o que era pra ser uma festona na CPFL virou realmente uma coisa... Uma reuniãozinha. Uma reuniãozinha. Um jantarzinho. Um jantarzinho. Porque ele convidou muita gente e muita gente não foi. Tadinho. Isso porque um monte de gente deu literalmente um bolo no Rodrigo Faro. Deram o bolo pro... Cadê o bolo do Rodrigo Faro? Deram um bolo no Rodrigo Faro. Por exemplo, eu vou falar o nome de quem foi. Pode ser? As pessoas que foram... Que foram agraciar o amigo Rodrigo Faro. Que foram comer brigadeiro. Que não inventaram desculpa. Tiziane Pinheiro. Tiziane Pinheiro. A Tiziane também disse que não pode vir uma coisa de graça que ela vai. Ele é o marido dela, o César Trale. O César Trale também foi lá. Ele foi. Ih, ó. Diz que eles adoram pagar. Pera aí. Diz que não tiver aqui. Gretchen. A Gretchen foi. A Gretchen é ele. E tem outra musa dos anos 80. Quem? Rita Cadillac. A Rita Cadillac foi na festa. Olha que bem frequentada. Você viu? A Simone da dupla com a Simária. É, e a Fabiola. Pra ficar ali de olho em todas as fofocas. É, aliás, diz que na festa chamaram a Fabiola de Cobriola. Cobriola Hyperd. Então a Tiziane Pinheiro, César Trale, a Gretchen, a Rita Cadillac, a Simone da Simária. A Fabiola Hyperd, tudo é festa. Olá, Nilzane, Renata Dias. Não, nós não fomos. Eu tinha um evento em Rio Preto. Eu fui uma das suas máscaras. Ah, foi o Outback, né? Fala a marca aqui, menina. Ó, agora vamos falar dos que não foram. Porque a gente quer saber mesmo, é quem deu o cano no Rodrigo Faro. Fala um, que eu falo o outro. Sabrina Sato. Sabrina Sato não foi, porque disse que ela tava grata, grata, assim. Ela tava grata, quase não tem nenê, né? Sentindo as contrações, então... Não quis num evento grande como esse. Acho que a Sabrina é a única que eu diria que é tudo bem. Eu também acho que... Sabrina Sato. Beijo pra Kika. Kika! Mãe da Sabrina, minha amiga. Ana Rickman não foi. Fiquei sabendo que ela não foi porque ela estava fazendo faxina na sala da casa dela. Ela não achou a saída. Ela não achou a saída da casa dela. Mudaram o sofá de lugar lá. Ela falou, ih, mas peraí, a porta é daqui. Aí na hora que ela viu onde era a porta, já andava. Ana Rickman não foi, gente. E ela mora em Itu, não é em São Paulo. Então até chegar... Ah, mas é perto, né? Não é não, querida. Vamos ver que ela vai de helicóptero. Sabe quem não foi também? Geraldo Luiz. Tava gravando, né? É, tava gravando. Porque você vê que as matérias dele é o dia inteiro. Ele enrola. Dura o dia inteiro. Dura o dia inteiro. Dura, gente. Dura. O menino não foi. Sabe quem não foi também? Marcos Mion. Por quê? Marcos Mion estava envolvido lá com a fazenda. Ah, é. Parece que tinha um monte de briga. Ele foi apartar. Aí foi apartar. Diz que era muita confusão. Então ele não podia... Não conseguiu sair. E a fazenda em Itapcerica da Sé também não ia conseguir chegar lá. Onde a porteira da fazenda ficou lá. Agora, a presença mais sentida foi de Carlos Alberto de Nóbrega. Gente, mas não é de hoje que o Carlos Alberto de Nóbrega está fazendo desfeito para o Rodrigo Faro. O Rodrigo Faro pagou uma festa de casamento para ele e não aceitou. Não aceitou. Só que tem mais. O Carlos Alberto de Nóbrega... Sabe por que o Carlos Alberto de Nóbrega... Isso aqui, o motivo do Carlos Alberto de Nóbrega não ir à festa do Rodrigo Faro já é uma fofoca à parte. Sabe por quê? O Carlos Alberto de Nóbrega estava ontem, lindo, leve e solto, fazendo academia. Aí ele passou mal. Teve uma labirintite assim, precisou ser levado direto para a casa dele. Aí ele falou assim, ó... Eu não posso ir na sua festa, Rodrigo Faro. Aí mais uma bate. É, quem tem labirintite é isso mesmo. Então quer dizer para a gente... Não consegue sair de casa. Você tem? Eu tenho. Eu tenho. Ó, para a gente estar falando... Eu não tenho namorado, do resto eu tenho. Para a gente estar falando que a Fabiola Raiper foi na festa do Rodrigo Faro é porque realmente faltou famoso. É, gente. E ela que contou esses detalhes aqui para nós. O Léo Dias não conseguiu mandar WhatsApp hoje e ela mandou para a gente. Beijo, Fabiola. Beijo. Cadê a foto misteriosa, gente? Eu estou irritado com essa foto. Deixa eu pegar dicas. Eu vou te enforcar. Eu quero pegar dicas, coisinhas. Eu falei que era a Simone, né? Essa famosa é uma legítima baiana, mas foi criada no Rio de Janeiro. Tipo o Cláudio Aleite, que nasceu no Rio e foi para a Bahia. Ah, fale-me mais sobre isso. Então não é a Simone, gente. A Simone não nasceu na Bahia. Eu não sei quem é. Ah, olha, Renata. Se for a Sônia Abrid, eu vou... Daqui a pouco eu falo mais alguma coisa. Eu vou falar um adjetivo dela. Daqui a pouco você vai saber. Você falou o que ela faz da vida? Não, ainda não, né? Você falou só que ela é famosa. Famosa. Não é Simone. Mas deve ser cantora. Ou esposa de famoso. Não, eu acho que é a... Deixa eu ver... Deixa eu falar uma cantora aqui. Fala uma cantora aí famosa. Da atualidade. Da atualidade? Não tem nem uma cantora famosa. Olha o Osvaldo. Preta Gil, Osvaldo. Será que é a Preta Gil? Põe de novo a foto. Porque a foto parece que ela está... Por favor. Olha, eu assisti a Preta Gil ontem no programa do... do Magela, lá no GNT. Ou no Multishow. E ela estava loira. Então... Pode ser. Pode ser a Preta Gil. Preta Gil. Preta Gil, ela é bastante envolvida com essas coisas religiosas. Então, cabe um Jesus Cristo aí. E o pai dela é o... é o Gilberto Gil. Não tem nada a ver com Francisco, né? Mas Francisco é um nome comum na Bahia. Eu acho que é... Obrigado, Osvaldo. Pode ser São Francisco. Preta Gil. É, Preta Gil. Preta Gil. Boa, gostei. Vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Gente. Ah, eu vou falar de... Olha, eu vou falar. E se isso acontecer... Não é o coviteiro, não? Como que eu falo quando a pessoa que arranja outro pra... É... Cupido. Não, amor. Não é isso. Se... Se isso acontecer... Olha o que eu vou falar pra você. Se a Sônia Abrão começar a namorar... Se a Sônia Abrão começar a namorar... Eu vou apresentar o Fofocalizando de joelho. E quando eu começar a namorar? Aí eu vou apresentar aqui assim, ó. Vou ficar assim... Gente, ela conseguiu um namorado. Entendeu? Olha que legal. Eu gostei de ficar aqui. Gostei mais de ficar aqui do que de ficar ali. A barriga aparece menos. Mini Flavizane. Pode apresentar daí. Apresentar daí. Ô... Gente, eu gostei. Posso ficar aqui? Ó... Ô... Ô... Ô Renata, me fala uma coisa. Oi, parece que a gente tá tão longe. É... É que eu tô no estúdio aqui em Lisboa. Oi, eu tô aqui no estúdio B. Flavizane, pode falar. Ó, agora a gente vai falar sobre a mulher do Faustão. É isso, né? A mulher do Faustão. A Luciana Cardoso. A Luciana Cardoso, ela correu... Cadê a foto dela? Ela correu pras redes sociais pra falar que ela não separou do marido dela, do Faustão. Sabe por quê? Porque o Faustão apresentou o Domingão, do Faustão, sem aliança. Sem aliança, gente. Ela deu um carreirão lá nas redes sociais. Gente, essa foto é atual? É. Essa foto é atual. Mas o Faustão não tinha feito redução? Redução do quê? Ele engordou de novo. Tem gente que engorda mesmo. Não, tá doendo meu joelho. Vou voltar pra trás. Não, sempre. Eu sou velho. Ó, o Faustão apresentou sem aliança. Eu vou contar toda a história pra você. Rapidamente. Vamos contextualizar aqui essa fofão. O Faustão tem 68 anos. A Luciana tem 41. 20 quantos anos? 27 anos de diferença. E o Faustão apresentou o programa sem aliança. Aí as pessoas falaram, ih, tá separando. Largou. Largou. Aí ela foi lá nas redes sociais, publicou essas fotos aí e escreveu assim, estamos em sintonia desde 2001. Porque faz 17 anos que eles estão juntos. Quase 17. Aí, isso foi parar no programa da Sônia Abrão. Sabe aquela fofoqueira da tarde? A Sônia Abrão, gente. A Sônia Abrão, a Sônia Abrão que é fofoqueira, nós não somos. Não, nós somos o quê? Nós somos comentaristas. Exatamente. A gente traz notícias que podem mudar a sua vida, seu dia, sua... Me fala uma, que não. Nenhuma, Teodoro. Ué? Foi serviço a primeira notícia. Ah, é? Quem é que quer fazer comida pra Madonna? Você faz comida pra Madonna? Não, mas eu posso... Você faz sopa. Eu faço sopa no calor. Ela faz sopa no calor. Nós estamos fritando aqui nessa tuba, 42 graus de sensação térmica. E eu fazendo sopa de mandioca. Você vai na casa dela, tem sopa de mandioca. Sopa no calor. Aí você vai no frio, tem o quê? Sorvete. Você acha que sopa é janta? Você é descompensada. Você acha que sopa é janta? Você vai ser fumante ainda. Sopa é janta? Sopa é janta. Eu também acho. Sabia que cigarro cola com gente descompensada. Eu vi isso no filme... Você fuma? Não. Eu vi isso no filme do Paulo Gustavo. Voltando aqui pra nossa pauta. Aí a Sônia Abrão falou lá e a Luciana comentou o seguinte. Comentou que ela agora, ela está muito bem com o Faustão, mas ela vai apresentar pretendentes para a Sônia Abrão, que é esta mulher que vocês estão vendo. Eu até separei a próxima foto pra mostrar bem quem é a Sônia Abrão. Vou arrumar um namorado pra Sônia Abrão pra ver se ela para de ficar falando da vida dos outros. Pode ser. Eu acho que foi isso que ela fez. Olha. Olha. A Sônia Abrão com as pernas abertas. Então, gente. Mostrando que ela é uma mulher... Poderosa. Poderosa. Empoderada. Isso ela é mesmo. Mas ela... Eu gosto da Sônia Abrão. Eu também gosto dela. Eu acho ela autêntica. Mas ela não está muito aí, não, pra esse negócio de... É. Aí que está. Aí que eu queria chegar. Porque a Sônia Abrão deu uma declaração que eu achei que as próprias mulheres não vão concordar com a Sônia Abrão. Você concorda? Você já sabe. Eu não concordei. Nem a Vivi. Você leu pra... Ele leu lá na redação. Li, porque eu queria testar as mulheres. Testei ela, testei a Vivi. E ninguém concordou. Ela disse assim, ó. Abre aspas, Sônia Abrão. Pra mim, amor tem prazo de validade porque a vida é movimento. A gente muda e, de repente, aquilo que nos unia perde o sentido. É aquela coisa. Foi bom enquanto durou. Mas a gente muda e nossos objetivos mudam. Mas acho que a frase mais importante que a Sônia Abrão disse é... Pra mim, amor tem prazo de validade. Tem ou não tem? Ai, eu sei. Mulheres que estão assistindo... Eu achei muito forte. Depende. Mulheres que estão assistindo, amor tem prazo de validade? Se é amor, não tem prazo de validade, não. Mas amor... Mas amor... Ah, não deve ser fácil. Você conviver todos os dias com uma pessoa que vocês vão ter que aprender a... Sei lá. Conviver com você, Renata, não é fácil. Ah, você me ama. Para. E fala uma coisa. Mulheres. Ô Douglas, você que tá acompanhando na central das eleições aí. Quando chegarem opiniões... Amor, tem prazo de validade? Sim ou não? Sônia Abrão diz que tem. Sônia Abrão diz que tem. E eu acho que não tem. Ai, deixa eu mandar um beijo pro meu primo que tá lá na Irlanda assistindo a gente. Ai, vai. Rodrigo, beijão, viu? O que você acha do amor? Você acha que amor tem prazo de validade? Olha lá, Rodrigo. Rodrigo, Renata, tá chique, sucesso. Ele é namorador, Rodrigo. Você acha, Rô? Manda um beijo para Sorocaba, interior de São Paulo. Hudson Camilo Hudson. Um beijo para Sorocaba. Olha, essa daí, eu gostei. Sérgio Vilarino Leal. Estão em crise no casamento. Ela é nova e está saindo muito para as baladas, enquanto o Faustão só dorme. Será que é verdade? O Faustão faz duas coisas na vida dele. Dorme e faz pizza, sabia? E come as pizzas. E come as pizzas. E não deixa ninguém falar no programa dele. A gente ia trazer ele aqui, só que... Ele é meio assim, vai. Fala aí, ó. Gente, então, é a próxima notícia que nós vamos falar? Olha que eu lia. Peraí, calma. Depois a gente vai. O Sérgio falou, tem nada. Amor é amor, velho. Ele concorda com a gente, ó. Que amor... Eu não sei. Amor tem... A declaração da Sônia Abrão é polêmica. A Sônia Abrão falou que amor tem prazo de validade. Nós achamos que não tem prazo de validade. Se é amor de verdade... Não tem prazo de validade. Porque, sabe por quê? Amor não é só o amor que a gente sente por um companheiro, por uma companheira. É o amor no geral. Amor. Amor a gente sente. Eu amo você. Eu também amo você. Mas quando acaba o programa eu te odeio. Apesar de ser apenas uma mera convidada aqui nesse espaço. É, tem que te lembrar isso toda semana. É. Ah, o Faustão é assim. Fala aí, ó. Fala aí, fala aí. Gente, olha... Brincadeira, meu! Olha isso! Olha a Renata! Olha, a Sônia Abrão... Renata, me fala uma coisa. O que você pensa sobre a Sônia Abrão? Eu não penso na Sônia... O louco, meu! Brincadeira! E assim ele leva o programa dele do domingo a 38 anos. Olha, o Doc Zobb falou sete minutos, vamos. Foto misteriosa. Foto misteriosa. Foto misteriosa. A dona dessas duas tatuagens, ela é polêmica. Preta Gil é polêmica. Polêmica! Brigou com o Silvio Santos. Ela tem uma opinião forte. A Preta Gil brigou com o Silvio Santos. Ela é envolvida em várias causas sociais. Eu conheço duas pessoas que brigaram com o Silvio Santos. Quem? É Preta Gil e Elk Maravilha. Elk já está falecida. Então deve ser a Preta Gil. Será? É. Tá, vamos... Mas vamos partir daqui a pouco e a gente volta que... Vamos falar de uma pessoa super simpática, segundo a opinião da mídia. O amor é eterno, disse o Osvaldo. Boa, Osvaldo! Seja, Osvaldo! Paula Fernandes. Quem gosta da Paula Fernandes, levanta a mão. Gente? Gente! Obrigado. Ó, a Paula Fernandes... Eu queria... Posso começar? Pode! A Paula Fernandes... Eu queria que você colocasse a foto 1 da Paula Fernandes. E eu vou cantando enquanto isso. Vai ser entregar pra mim. Ó, Pera, eu queria a sua opinião. Este daí... Se a gente for fazer uma volta ao passado... O mão! Esse daí, ela apresentou três namorados. Esse é o primeiro que ela apresentou. É o dentista. É o Tiago... Não, ele é tenor. Tenor? Tiago Arancan. Ah, tá, porque teve um cara que namorou anos. Não, esse daí é o Tiago Arancan, que é tenor. Ele é tenor lírico. O que você achou dele? Bonito ou feio? Você separaria desse homem? Não. Ela separou. E depois ela apresentou pra sociedade, pra comunidade, este daí. Ai, gente... Que foi o Claudio Melo, que é editor de revistas. Jornalista. O que você achou dele? Eu achei ela louca. Ah, eu não achei ele. Eu achei ele estiloso. Mas você namoraria ele? Não faz o meu tipo. Não faz o seu tipo. Eu sou mais o primeiro tenor. Não tô dizendo que ele é horroroso. Eu sou tenor. Aí, o que acontece? Agora ela apresentou o terceiro namorado, que é este daí, que é o atual. Gustavo Lira. Gatíssimo, sedutor e nordestino. Arretado. Não, peraí. Dá licença. Fica aí. Não escuta, tá? Que eu vou conversar com as pessoas de casa. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Aqui. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nosso roteiro tá pronto já faz umas duas horas. Durante esse tempo, ela pesquisou tudo, tudo sobre o Gustavo Lira. Tudo. Me conta o que você descobriu. E eu encontrei pouca coisa, gente. Mentira. Ela sabe até o CPF dele agora. Sei o CPF dele, RG. Olha, o Gustavo Lira, ela deu uma declaração polêmica. Olha que gato. Ele gosta muito de praia, porque nas redes sociais dele, ele só parece peladinho, assim, tomando sol. Ele não conhecia muito o trabalho da Paula Fernandes, você acredita? Ela falou isso aí. É? É. É, sabe por quê? Porque ele morava na Austrália. Na hora que ele conhecia, ele larga. Ele morava na Austrália. Então, eu tipo, ele era meio por fora. Mas você achou ele bonito mesmo? Eu achei, ele charmou. Se você tivesse a oportunidade, se ele tivesse solteiro, você solteiro, numa balada, você ficaria com ele. Lógico. Lira, esse sobrenome aí, é um dos mais famosos que tem no Nordeste. Vai lá em Alagoas. É mesmo, tem muito Lira lá. Lira. Tem borracharia Lira. Não, não. Lira, não, 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 não. Então, tá. Eles são donos de empresas do agronegócio. Ah, não. Eu não posso falar o nome aqui. Olha, pode ser o que for, Lira. Eu prefiro os Destro. Eu também. Os nossos patrões. Os Destro são maravilhosos. Quatro minutos? Um abraço pro Emerson. Ai, ai, tá. E quem apresentou os dois foi um amigo em comum, que é um estilista. Você não é que o Emerson assiste a gente? Eu sabia. O Emerson Destro, do grupo Destro, dono disso aqui tudo. Que puxa aqui, gente. Ele assiste a gente porque ele vai lá e curte. Emerson, muito obrigado por prestigiar o nosso programa. Emerson, se você estiver assistindo a gente, curte. Curte e falou alguém. Ai, se você mandar mensagem, eu vou chorar que é, né? Emerson, dá um amei no nosso nosso live. Genial. Vamos falar da Zilu rapidinho? Vamos falar da Zilu. Gente, eu tinha um chapéu pra Zilu, viu? Todo mundo sabe que a Zilu é maravilhosa. Olha isso, ó. Depois que ela largou o filho de Francisco, ou ele largou, é. Faz nove meses que a Zilu tá na... Olha, Renata, você tá muito ruim. Gente, ó, a Paula Fernandes tá me saindo melhor que a menina Larissa Manuela. É. Que já tem 13 anos, já tem 25 namorados. E de 2016 pra cá, três machos. Como que ela consegue? Ó, a Zilu tá namorando faz nove meses. Mesmo linda. Olha que linda, gente. Olha, gente. Parece uma alga, né? Uma alga da água doce. E olha, o namorado dela é bonito, hein? Bonitão. Ele se chama Marco Antônio Ruggiero. Ruggiero? Sabe o que ele faz? Não. Nem eu. E aí ele mandou... Eu não pensei que tem Marco Antônio Ruggiero. Amor, ele é um homem muito apaixonado por ela e cego. Eu sei. E aí ele escreveu assim. Oi, amor. Pode deixar a foto. Gente, ai, para. Oi, amor. Escolhi uma foto... Zilu, eu tô a gente de você. Não, agora é um momento romântico. Escolhi uma foto de mais ou menos onde tudo começou. Ele achou ela na praia, na água. Só agradeço a Deus... Ela estava afogando com os bracinhos pra cima. Falta dois minutos, minha. Agradeço a Deus por ter colocado uma pessoa tão especial em minha vida como você. Não sei se sou merecedor de tudo isso, mas sei que hoje são nove meses que se completam e a cada dia que passa me sinto dependente do seu amor. Vou te... Obrigado por me fazer tão feliz. E volta logo que estou aqui sentindo a falta de um pedaço de mim. Te amo. Feliz nove meses. Disparou. Gente, estou emocionada. Nunca ninguém falou pra mim. Renato, eu sou dependente de você. Mas olha, eu acho que tem uma música do Zé de Camargo que fala isso. Eu sou dependente. Alguma coisa assim. Ah, eu não sei. É que eu não lembro que não... Né, gente? Então, gente, ó. Zilu, parabéns pelos nove meses. Você e seu namorado. Agora a gente quer saber da foto. Cadê a foto? Eu queria tanto a mensagem do Emerson. Cadê? Ah, é? Emerson não mandou. Eu acho que é preta Gil. Ninguém vai mudar. Esse Francisco é o nome do filho dela com o primeiro marido. É preta Gil. Quer revelar, Douglas? Pode revelar. Preta Gil, pode se revelar. Ah, esse é o... Nossa, mas gente... Mas pera, a foto era outra. Eu quero ver a outra foto. Você quer ver a outra foto? E prova que era preta Gil. Pera aí, com o Douglas. Essa é a preta Gil? Esse é o Francisco, filho da preta Gil. Ah, tá. Cadê a preta Gil? Pera aí, com o Douglas. Não, olha, vou impugnar essa competição. Não. Não, não apoio. Não concordo. Calma, calma. Está impugnada. Não, calma. Cadê o Temer? Não, esse é o personal trainer. É o terceiro marido dela, Rodrigo Godói. Ela está namorando. Ela é casada, gente. Ela é casada? É. Tem aí, né, Douglas? Não, eu acho que é... Eu vou avaliar. Ah, agora está aprovado. Aqui é assim. Tem que ser as coisas bem esclarecidas. Matacob, mostrar o pau. Mostra o... É, isso mesmo. Pode mostrar. Preta Gil. Adoro Preta Gil. Eu também gosto. E no episódio... Só que não sei uma música dele. Eu vou dizer uma coisa. No episódio que ela brigou com o Silvio Santos, eu estou do lado da Preta Gil. Canta a música da Preta Gil. Quando você me vê, eu vejo acender. Olha, que lindo. Outra vez aquela chana. Então, já que se esconder. Gente, até quinta-feira. Fiquem com essa voz maravilhosa. Você deve saber. Quinta-feira nós estaremos aqui duas horas da tarde esperando você. Que saudade vai matar minha vontade. Que lugar vou te encontrar de novo. Fazer sinais de fogo. Cadê? Cadê? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?